A pesquisa mostrou que 90% dos macacos dos parques de Goiânia estão com alta taxa de açúcar no sangue. Isso porque os animais comem lanches levados pelos visitantes. Eles já estão treinados para conseguir comida com os visitantes. Muitas vezes nem precisam se esforçar, porque várias pessoas que passam por aqui deixam uma parte dos lanches para os bichinhos assim, na cerca mesmo. E isso causa um grande problema. Um estudo da Agência Municipal do Meio Ambiente de Goiânia mostra que os alimentos industrializados provocam alterações nas taxas de glicemia de 90% dos macacos do Parque Areião. No parque possui todos os alimentos que esses animais precisam. O macaco, por exemplo, eles se alimentam de brotos, insetos, de algumas frutas. A atitude pode até ter boa intenção, mas alimentar os macacos atrapalha o instinto natural de cada um deles e pode levá-los à morte. De uma certa forma, você está levando não só problemas imediatos a esses animais, como uma cárie dentária, por exemplo, até algumas doenças que ele pode desenvolver a médio ou a longo prazo por causa do excesso de alimento inadequado. Além do trabalho de conscientização para que os macacos se alimentem somente de frutas, flores e plantas naturais, a Agência Municipal do Meio Ambiente também tem outro plano. Trocar todas as lixeiras que são abertas por outras fechadas. Isso também para evitar que os animais sejam contaminados com doenças humanas. Existem algumas doenças virais que se transmitidas para o macaco, ela é fatal, o herpes é um exemplo.